Duvidou Um, nunca mais eu beijo, só pra botar dois Vou manter a distância da nossa cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Eu passo uma borracha e volto pra você Um, nunca mais eu beijo, sua boca, dois Vou manter a distância da sua cama, três Vou tentar não beber, senão eu boto tudo a perder Vou te esquecer, pode escrever Mas escreve de lápis que eu posso me arrepender Se eu passo uma borracha e volto pra você É o melhor do Brasil, tem que respeitar É boné, eu queria Mais uma vez o Tocantins e a Bahia juntos e me chorando Chama Eu passo uma borracha e eu volto pra você Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Um fim de semana Que ela não liga, não liga, que descrama Carro de som anunciando Lá na mocia o pau quebrando Hoje é pica, na esquina tô chegando Aumente o som que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse vazio de bairro Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do ar mais seus teclados Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse vazio de bairro Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do ar mais seus teclados Eu vou beber que nem um condenado Tô largado na seresta desse vazio de bairro Eu vou beber que nem um condenado Eu vou beber que nem um condenado Arrochando na seresta do ar mais seus teclados Ei, seu menino é serestinho de bairro É bom demais, eu me acargo Bora, meu filho, toma tua dose, já Em breve, em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Em breve, em todo o boteco do Brasil E nos cabaré também Hoje é sexta-feira, final de semana Eu vou sair para brincar Ninguém me segura No bar da mocinha Eu vou beber, eu vou dançar, vou aprontar Bar da mocinha A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga, gente fina Rapariga, as para mim são nota dez Dez não, mil E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Eita! Rapariga, gente fina Rapariga, as para mim são nota dez Eu vou curtir uma seresta Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Chama! Ó! Melhor do que uma rapariga Só dez Ou então uma caçamba cheia E ó! Presta atenção! A melhor coisa que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta a noite por aí de vá em vá Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Eu vou amanhecer baby invocado Segunda-feira lá no ar e carnaval Eu vou amanhecer baby invocado Segunda-feira lá no ar e carnaval Rapariga, gente fina Rapariga, as para mim são nota dez E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Rapariga, gente fina Rapariga, as para mim são nota dez E eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina dez Chama! Eu não sei pra você, mas pra mim Rapariga, as são nota dez Dez não, mil! Chama no grame! Eita! Chama! Indre Ocedês, o moral de Salvador Bahia Em breve, em toda a boteca do Brasil, esse cabaretamento Cheiro de azarro no ar Na mesa um litro de Campari Esperando uma delas ligar Doida pra matar sua vontade Eu não menti pra nenhuma das duas Mas uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Se as duas caem eu não tenho culpa Se ela não sabe voar Chama! Eu não menti pra nenhuma das duas Mas uma hora eu vou ter que escolher Amar demais foi o meu defeito Eu só quis me satisfazer Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Eu tô na dúvida De qual eu fico Eu vou jogar as duas pra cima que voar Eu deixo ir aqui cair e ficar comigo Eu tô na dúvida de qual eu fico 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 Eu vou jogar as duas pra cima que voar Eu prefiro ficar com a cordoce E a porta do cabaré abriu Tchau, tchau.